Polícia Federal, correção da prova de Direito Civil. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leonardo Paiva e vou acompanhar vocês na correção da prova de Direito Civil de Delegado Federal, ocorrida recentemente agora, tá certo? Qualquer dúvida, eu estou nas redes sociais da prova, me procura lá, eu sou o professor Leonardo Paiva e vamos seguir aqui tratando das questões de Direito Civil. Pessoal, Direito Civil estava lá entre as questões 31 e 33, 31, 32 e 33. Vamos começar então tratando, obviamente, da primeira. Dizia lá o começo da prova de Direito Civil. A respeito do domicílio da responsabilidade civil e das sociedades comerciais, julgue os itens que seguem. E a primeira questão falava justamente sobre as sociedades comerciais. Questãozinha bem tranquila, tá pessoal? Tranquila do sentido de texto de lei mesmo, é uma questão que não estava difícil, uma questão que reproduzia exatamente o que dizia a lei, então não tem muito o que falar, bem objetiva a resposta e a questão está errada. Dizia lá, a dissolução da sociedade limitada, constituída por prazo indeterminado, deve ocorrer por consenso unânime dos sócios. O erro está justamente aqui, o consenso aqui, não deve haver um consenso unânime, né? O que diz lá, o que diz lá o artigo 1033, inciso 3º, é que dissolve-se a sociedade quando ocorrer deliberação dos sócios por maioria absoluta na sociedade por prazo indeterminado. Ok, pessoal? Então aqui a questão está errada, porque não deve haver aqui consenso unânime, mas sim deliberação por maioria absoluta dos sócios. Questão tranquila, né? Mas é texto de lei, é aquela velha decoreba que tinha que ter, a parte aqui de sociedades é bastante decoreba mesmo, de número de quórum e etc. Aqui o quórum seria maioria absoluta e não unanimidade, como trouxe a questão. Tranquilinho aqui, não vejo nenhuma dificuldade, nenhuma possibilidade de recurso, diferentemente do que ocorre nessa próxima questão aqui. Nessa segunda questão que tratava da responsabilidade civil, dizia o seguinte, se um terceiro aproximar-se de um autor de um crime que estiver imobilizado pela polícia e acertá-lo com um tilo letal, está configurada a responsabilidade objetiva do Estado. O gabarito da questão é de que ela está certa, é de que ela está certa. Ela não está de todo errada, mas ela pode estar errada, ela pode estar errada também. A questão considerou, ou melhor, o gabarito considerou a questão certa com base numa decisão bem recente do STJ. O agravo no RESP, 1.717.869 de Minas Gerais. Esse acordo, essa decisão do STJ, entendeu que houve responsabilidade civil do Estado por omissão. Faltou o dever de cuidado daquela pessoa que estava imobilizada, o terceiro veio, fez um disparo e matou aquela pessoa imobilizada. O STJ entendeu que houve, portanto, responsabilidade do Estado e determinou que o Estado indenizasse a família da vítima, certo? E por isso a questão considerou a resposta como correta. Não está de todo errado, está correta até porque o STJ tem entendido assim. Porém, pessoal, o que diz inclusive o edital da nossa prova é que a jurisprudência, as decisões mais consolidadas, as decisões mais embasadas que tenham lá uma repetição de decisões nesse sentido, é que acabam se sobrepondo, quem sabe, até algumas teorias doutrinárias. Porque se a gente for pelas teorias do risco integral e a teoria do risco administrativo, a gente pode ter uma resposta diferente para essa questão. Vamos dar uma olhadinha lá. A divergência, então, que em seja um possível recurso está aqui. Quando a gente fala em responsabilidade civil do Estado, polícia aqui representando o Estado, a gente tem três elementos necessários. A gente precisa de conduta, nexo de causalidade e dano. Só que nesse caso aqui, eu não tenho nexo de causalidade entre a conduta da polícia e o resultado danoso ocorrido. Aconteceu por fato de terceiro, que é justamente uma das excludentes da responsabilidade por conta de não haver o nexo de causalidade. O fato de terceiro excluiria a responsabilidade. E a doutrina é bem farta nesse sentido, tratando aqui do risco administrativo. O Estado deve, em regra, se submeter à teoria do risco administrativo. Só que a questão, e o STJ naquela decisão que a gente viu ali, acabou aplicando ao caso concreto a chamada teoria do risco integral. E pela teoria do risco integral, eu não tenho o que falar, a gente não fala em ausência de nexo de causalidade para retirar a responsabilidade do Estado, para exonerar o Estado de responsabilidade. Então, a questão, como tem a seta aqui, aplicou a teoria do risco integral. Quando poderia plenamente, seria plenamente possível aqui, por conta de toda, até a jurisprudência e toda a doutrina, a aplicação da teoria do risco administrativo. E é por isso que essa questão, na minha opinião e na opinião de vários professores com quem eu conversei, ela é dúbia. Ela pode ter recurso e ela deve ser anulada. Certo, pessoal? Justamente por isso. Aplicou-se a teoria do risco integral. É um problema? Não, desde que isso fosse mais usualmente realizado pela jurisprudência. Mas acabou que a questão se embasou numa decisão jurisprudencial bastante isolada e nova, querendo ou não. E nova, ok? Então, plena possibilidade de recurso nesta questão aqui, por conta da aplicação da teoria do risco integral ao invés da teoria do risco administrativo. Gabarito, então, certo, mas a questão também poderia estar errada, sujeita a recurso, portanto. E a nossa última questão lá de direito civil na prova de delegado federal era a respeito do domicílio. Questãozinha bem tranquila também. Bem tranquila, texto de lei, nem precisava tanto de coreba, isso aqui é uma coisa que a gente aprende há bastante tempo lá desde a faculdade. Então, muita gente acabou acertando aqui sem maiores dificuldades, mas, claro, né, quando a gente está ali na pressão, na hora de fazer a prova, é tudo um pouco diferente, a gente acaba pensando em inúmeras coisas e pode haver um erro, né? Não se penitencie por isso, estudar um pouco mais e na próxima a gente acerta. Mas vamos ver lá o que eu dizia. Questão 33. Se uma pessoa viver de forma alternada em diversas residências, qualquer uma delas poderá ser considerada o seu domicílio. Questão certa com base no artigo 71. Vejam só, artigo 71 diz lá, se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio qualquer uma delas. Então, era isso, pessoal. Questão certa, de acordo com o gabarito, tranquilo, não tem nenhuma possibilidade de recurso, a questão era bem clara, aqui é texto de lei. Das três questões de direito civil, duas questões texto de lei claríssimas e uma questão que cobrou estudo de jurisprudência e estudo de decisões recentes, que é aquela decisão do STJ que acabou embasando a questão. Mas justamente por conta disso, por não ser uma decisão recorrente, por ser uma decisão, de certa forma, até isolada, ter considerado o risco integral e não o risco administrativo, essa questão passível de recurso e, na minha opinião, deve ser anulada, sem dúvida nenhuma. Ok, pessoal? Muito obrigado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Um grande abraço e ótimos estudos para vocês.